Calvinismo, o canal em que se moveu a reforma do século XVI, enriquecendo a vida cultural e espiritual dos povos que o adotaram, o sistema que hoje a igreja cristã deve reconhecer como bíblico. Abram Kuiper Apresentação, a edição brasileira Dr. Abram Kuiper, 1837 a 1920, foi um teólogo e filósofo calvinista holandês, que se envolveu intensamente nas áreas acadêmicas e políticas do seu país. Líder de um dos principais partidos e membro do parlamento por mais de 30 anos, Serviu também como primeiro ministro da Holanda de 1901 a 1905. Homem de imensos talentos e de energia infatigável. Entregou-se à reconstrução das estruturas sociais de sua terra e baseou praticamente todas as áreas de sua vida em sua herança calvinista. Durante mais de 45 anos, atuou como editor de dois jornais cristãos. Em 1880, fundou a Universidade Livre de Amsterdã. Nela trabalhou tanto como administrador quanto como professor. Em meio a essa vida intensa, encontrou tempo para escrever e publicar mais de 200 volumes de profunda e desafiadora substância intelectual. Entre os seus trabalhos principais estão os livros Em Cicoplédia da Teologia Sagrada, A Obra do Espírito Santo e o clássico Devocional Estar Próximo a Deus. No seu 70º aniversário, em 1907, escreveu sobre ele a história da Holanda nos últimos 40 anos em sua igreja, estado, sociedade, imprensa, escolas e nas ciências. Com relação ao seu estilo, um pesquisador holandês o definiu com a seguinte frase, Ele manuseia a linguagem como um pintor se expressa com um pincel. Este livro traz o conteúdo completo das palestras proferidas na Universidade e Seminário de Princeton, em 1898, a convite da Fundação L.P. Stone. Esse importante evento anual da cena acadêmica norte-americana era conhecido como as palestras Stone, Stone Lectures. Nessas seis palestras, Kuiper desvenda as riquezas do calvinismo, não apenas como um conjunto de dogmas teológicos, mas principalmente como um fundamento para uma visão abrangente de vida. Mesmo desenvolvendo o seu pensamento dentro do contexto histórico em que vivia Kuiper, traz uma mensagem extremamente relevante aos nossos dias. Essas palestras impressionam, não apenas pela riqueza e profundidade de linguagem, mas pelo seu conteúdo pertinente. Elas se destinam a todos aqueles que se preocupam com a solidez e o bem-estar da igreja, e com a integridade intelectual e filosófica dos que são chamados a se posicionar na frente de batalha contra as filosofias e sistemas humanistas arquitetados por Satanás, e que só rateiramente persistem em se infiltrar no pensamento evangélico contemporâneo. Nota biográfica, Abram Kuiper, 1837 a 1920. O doutor Abram Kuiper nasceu em Marsluis, na Holanda, em 29 de outubro de 1837. Seus pais eram o reverendo Jean Hendrick e Henriette Huber Kuiper, em Marsluis e em Middelburg, onde seu pai foi chamado em 1849, frequentou a escola. Seus professores, nos é dito, tomaram-no a princípio como um menino lento no entendimento. Eles devem ter mudado sua opinião quando, com a precocidade de 12 anos, estava habilitado a entrar no ginásio em Middelburg. No tempo oportuno, foi matriculado na Universidade de Leiden, na qual foi graduado com a mais alta honra. Foi também aqui que obteve seu doutorado em Teologia Sagrada em 1863, quando estava com cerca de 26 anos de idade. Um ano mais tarde, começou seu ministério em Besd. Foi então chamado para o TREC e, dali, em 1870, para Amsterdã. Em 1872, tornou-se editor-chefe de Standard, o Estandarte, um jornal diário e o órgão oficial do Partido Antirevolucionário, que, na política, representa o contingente protestante da nação holandesa. Pouco depois, ele assumiu a função de editor do Herald, o Arauto, um jornal semanal distintivamente cristão, publicado às sextas-feiras. Por mais de 45 anos, ocupou ambas exigentes oposições com extraordinário poder e vigor. Em 1874, foi eleito membro da Casa Baixa do Parlamento, função que exerceu até 1877. Em 1880, fundou a Universidade Livre de Amsterdã, a qual tomava a Bíblia como a base incondicional sobre a qual deveria ser erguida toda a estrutura do conhecimento humano em cada departamento da vida. Então, seguiram-se 20 anos de árduo labor na universidade e fora dela, quando alguns de seus maiores tratados foram escritos, cobrindo um período que pode bem ser considerado como tendo exercido uma influência muito importante na história eclesiástica e política de seu país. Foi por seu labor quase sobre-humano, não menos do que por sua força e nobreza de caráter, que deixou pegadas nas areias do tempo, com tal indelével clareza, que em 1907, quando fez 70 anos, foi realizada uma celebração nacional, sendo dito, a história da Holanda na igreja, no Estado, na imprensa, na escola e nas ciências dos últimos 40 anos. Não pode ser escrita sem a menção de seu nome em quase todas as páginas, pois durante este período, a biografia do Dr. Kuiper é uma extensão considerável à história da Holanda. Em 1898, ele visitou os Estados Unidos da América, onde proferiu as palestras Stone, no Seminário Teológico de Princeton. Foi então que a Universidade de Princeton conferiu a ele o doutorado em Direito. São estas palestras que estão contidas neste volume. Após seu retorno à Holanda, ele reassumiu seu trabalho como líder do Partido Antirrevolucionário, até que em 1901, foi convocado pela rainha Vilmina para formar o Ministério. Serviu como primeiro-ministro até 1905. A seguir, gastou mais de um ano em viagem e elaborou um relato descritivo que apareceu numa obra de dois volumes, On the Audi Versi, ao redor do Velho Mar Mundial, da qual toda edição foi vendida antes de ser impressa. Depois disso, o doutor Kuiper residiu em Haia como ministro de Estado, na opinião pública a figura mais importante na Terra, e em alguns aspectos sem igual no mundo. Aos 75 anos de idade, começou uma série de artigos semanais na coluna de Harald van de Volendim, do Fim do Mundo, 306 artigos ao todo. A série levou seis anos para ser completada. De Masbode, uma publicação católica romana dos Países Baixos, refere-se a esta obra como a mais excepcional e sem rival em toda a literatura sobre o assunto. Referências ao Fim do Mundo são delineadas através de todos os livros da Bíblia, cuidadosamente expostas, enquanto o Apocalipse de João é tratado sessão por sessão. Quando estava com 82 anos, o velho doutor Kuiper estava traçando planos para outra grande obra sobre o Messias, mas o fim veio em 8 de novembro de 1920. Durante todos esses anos, sua obra foi multiforme a um grau estarecedor. Como tem sido dito, nenhum departamento do conhecimento humano era estranho a ele. E quero tomemos como estudante, pastor ou pregador, como linguista, teólogo ou professor universitário, como líder de partido, organizador ou estadista, como filósofo, cientista, publicista, crítico ou filantropo. Há sempre algo incompreensível nos poderosos labores deste lutador incansável. Sempre há algo tão incompreensível quanto o gênio sempre é. Mesmo aqueles que discordaram dele e foram muitos, o honraram como um oponente de dez cabeças e uma sem mãos. Aqueles que compartilharam sua visão e seus ideais, o apreciaram e o amaram como um dom de Deus para nossa época. Qual era o segredo deste poder quase sobre-humano? Em 1897, no 25º aniversário de sua função como editor de Standard, o Dr. Kuiper disse Um desejo tem sido a paixão predominante de minha vida. Uma grande motivação tem agido como uma espora sobre a minha mente e alma. E antes que seja tarde, devo procurar cumprir este sagrado dever que é posto sobre mim, pois o fôlego de vida pode me faltar. O dever é este, que apesar de toda a oposição terrena, as santas ordenanças de Deus serão estabelecidas novamente no lar, na escola e no estado, para o bem do povo, para esculpir, por assim dizer, na consciência da nação, as ordenanças do Senhor, para que a Bíblia e a criação deem testemunho, até a nação novamente render homenagens a Deus. Poucos homens tiveram um ideal como esse diante de si. Poucos homens foram tão obedientes às exigências de um tal propósito de vida como ele, pois literalmente deu seu próprio corpo, alma e espírito a este alto chamado. Ele procurava administrar bem seu tempo. Cada hora do dia e da noite tinha sua própria tarefa. Seus escritos contam mais de duzentas obras. Muitas das quais, de três e quatro volumes cada, e cobrem uma série extraordinária de assuntos. Como homem, apreciava singularmente uma palavra ou ato de bondade por parte dos outros. O escritor desta nota fala aqui de uma experiência pessoal. O doutor Kuiper conhecia algo da santa arte de amar. Orgulhava-se de ser um homem do povo. É lembrado por muitos com admiração e gratidão, que embora pressionado por seus labores variados, nunca recusou audiência a qualquer um que viesse a ele para conselho ou ajuda. O doutor Kuiper nunca reivindicou originalidade. Sua vida e labores não podem ser explicados somente por ele mesmo. Nos restringiremos aqui às correntes ocultas mais profundas de sua vida espiritual, como o segredo do seu poder fenomenal. Nos seus primeiros anos, a vida religiosa em seu país estava em decadência. A vida eclesiástica estava fria e formal. A religião estava quase morta. Não havia Bíblia nas escolas. Não havia vida na nação. Mas não eram raros os sinais de coisas melhores por vir. Já em 1830, Groen van Prinster, um membro do parlamento, começou a protestar contra o espírito dos tempos. Isso produziu um reavivamento da proclamação do Evangelho, que por natureza, todos os homens são pecadores, necessitando do sangue expiador de Cristo. Isso foi encarado como grande ofensa por muitos. Não demorou muito, até que os evangélicos não fossem mais tolerados. Não era a irreligião que era procurada, mas uma religião que agradasse a cada um, inclusive os judeus. Por isso, quando o assunto deste esboço estava com o estudante universitário, não era de se estranhar que ele não sentisse inclinação para o ministério do Evangelho. Ele disse que não tinha simpatia por uma igreja que espizinhou sua própria honra, nem por uma religião que era apresentada por uma igreja como essa. Ele acompanhou a corrente moderna e, entusiasticamente, tomou parte em aplaudir o professor Raufenhof, que abertamente negou a ressurreição corporal de Jesus. Uma série de experiências, contudo, produziu profunda impressão sobre o jovem erudito. A Universidade de Groningen ofereceu um prêmio para o melhor ensaio sobre João de Lasco, o grande reformador polanês. Por recomendação de seus professores, Kuiper resolveu tornar-se um dos competidores. Imagine seu desapontamento quando, após uma cuidadosa pesquisa em todas as grandes bibliotecas de seu país e nas de toda a Europa, não conseguiu o material necessário para o trabalho. Como último recurso, o doutor de Vraes, em um dos professores de Leiden, que tinha adquirido um profundo interesse pelo promissor jovem erudito, recomendou-lhe visitar seu pai em Harlem, do doutor Vraes, visto que era um excelente estudante de história e tinha uma extensa biblioteca. Ele foi e ouviu o venerável pregador dizer que olharia em seus livros, mas não tinha lembrança de jamais ter visto uma das obras de Lasco em sua coleção. Uma semana depois, Kuiper retornou para a entrevista. Deixe-o contar por si mesmo a experiência daquela hora. Como eu posso fazer vocês participarem de meus sentimentos quando, sendo admitido ao venerável pregador, eu o ouvi dizer-me de modo mais simples enquanto apontava para uma rica coleção de doadécimos, empilhados sobre uma mesa ao lado. Isso é o que eu encontrei. Eu mal pude acreditar em meus olhos. Tenho pesquisado em vão todas as bibliotecas na Holanda, tendo cuidadosamente examinado os catálogos das grandes bibliotecas em toda a Europa. Tenho lido muitas vezes nas antologias e nos registros de livros raros nos quais os títulos das obras de Lasco estavam simplesmente copiados, sem as próprias obras jamais terem sido vistas. Que suas obras, se ainda existe alguma, são extremamente raras. Que a maioria delas é quase certo está perdida. Que com uma possível exceção de duas ou três, ninguém as tem tido nas mãos por mais de duzentos anos. E então, como por um milagre, ser colocado face a face com a mais rica coleção, Laciana, que poderia ser encontrada em qualquer biblioteca na Europa. Encontrar este tesouro, que era o ser ou não ser, de meu estimado ensaio com um homem que tinha sido recomendado por um amigo fiel, mas que ainda não sabia que o tinha em sua posse, e que apenas uma semana atrás, simplesmente mal se lembrava do nome Lasco. Com toda a sinceridade, que em sua própria experiência deve ter tido uma surpresa como esta, conhecer o que significa ver um milagre divino confortá-lo em seu caminho. Seria desnecessário dizer que ele ganhou o prêmio, mas a experiência fez mais. Ela o fez lembrar de Deus. Ela lançou uma dúvida sobre seu racionalismo. Ele não poderia mais negar que havia algo como o dedo de Deus. Outra experiência veio a ele por ocasião da leitura da famosa novela inglesa, O Herdeiro de Hedcliffe, de Charlotte Young. Ele devorou o livro, e este deu-lhe uma impressão sobre a vida da igreja na Inglaterra, tal como estava faltando, quase completamente, a igreja na Holanda naquele tempo. Isto o colocou em contato com o profundo significado dos sacramentos, com o caráter impressionante da adoração litúrgica e com o que ele usou mais tarde para falar como o livro anotado de oração. Mas além e acima disso, ele sentiu em sua própria alma um reconhecimento irresistível da realidade de cada experiência espiritual pela qual o herói do livro, Filipe de Norville, Passou. A total autocondenação do homem quebrantado de coração, de fato sua completa auto-aversão, o brilhante jovem estudante, aplicou a si mesmo. Isso tornou-se para ele um poder de Deus para a salvação. Ponderando sobre essa experiência, ele escreveu, O que minha alma passou naquele momento, somente vim a entender plenamente mais tarde. Mas todavia, naquela hora, não naquele próprio momento, aprendi a desprezar o que anteriormente admirava e a procurar o que anteriormente rejeitava. Vamos parar por aqui. Vocês conhecem o caráter permanente da impressão de uma experiência como esta. O que a alma encontra num conflito como este pertence àquele algo eterno que apresenta-se para a alma anos mais tarde, forte e claramente definido, como se tivesse acontecido ontem. Mas, abaixo de Deus, foi o povo rural de sua primeira paróquia, um instrumento para guiá-lo àquela plenitude de vida espiritual para a qual suas primeiras experiências apontavam. À medida que ministrava-lhes, admiravam seus talentos e logo aprenderam a amá-lo pelo que era. Mas colocaram-se sinceramente em oração conjunta e individual por sua inteira conversão a Cristo. E, como Kuiper escreve mais tarde, sua fiel lealdade tornou-se uma bênção para o meu coração, a ascensão da estrela da manhã da minha vida. Eu tinha sido tocado, mas não tinha ainda encontrado a palavra de reconciliação. Em sua linguagem simples, trouxeram-me isso de forma absoluta, a única coisa na qual minha alma pode repousar. Eu descobri que as Santas Escrituras não somente fazem-nos encontrar a justificação pela fé, mas também mostram o fundamento de toda a vida humana, as santas ordenanças que devem governar toda a existência humana na sociedade e no Estado. Assim, começou sua vida cristã. Na cruz, ele fez a grande rendição de si mesmo ao seu Salvador e ao seu serviço. Dar testemunho de Cristo tornou-se a paixão de sua vida, que Cristo é rei em cada departamento da vida e a atividade humana era a diretriz que ele manteve, soando em todos os seus escritos, discursos e labores. Quer como teólogo ou como estadista, como líder na política, como presidente do sindicato cristão, como promotor da educação cristã, tudo foi feito com a ardente convicção de que Cristo governa, não simplesmente pela tradição do que ele outrora foi, falou, fez e suportou, mas por um poder vivo que ainda agora, assentado como ele está à mão direita de Deus, exerce sobre terras e nações, gerações, famílias e indivíduos. Assim, o encontro de alguns livros perdidos, a leitura de uma novela, o ensino de um povo inculto, são as experiências que explicam em parte a grande obra do Dr. Cooper. Quanto mais uma pessoa conhece o vasto escopo do variado labor desse grande homem, tanto mais profundamente impressionado fica com o extraordinário significado da produção devocional e mística da sua caneta. Profunda erudição teológica, grande habilidade política e perspicácia intelectual extraordinária, em qualquer linha em geral, não é tido ser compatível com a fé simples como de uma criança, discernimento místico e doçura de alma. Mas nas palavras de um crítico de sua obra-prima devocional, Estar Perto de Deus, este livro de meditações refuta a ideia de que um teólogo profundo não pode ser um cristão afetuoso. O próprio autor conta a história. A comunhão de estar perto de Deus deve tornar-se realidade na realização plena e vigorosa de nossa vida. Deve penetrar e dar cor aos nossos sentimentos, nossas percepções, nossas sensações, nossos pensamentos, nossa imaginação, nossa vontade, nosso agir, nosso falar. Não deve colocar-se como um fator estranho em nossa vida, mas deve ser a paixão que inspira por toda a existência. Na busca desse ideal, o Dr. Kuiper gastou tempo para adicionar ao seu grande trabalho a produção de meditações devocionais toda semana. Ele escreveu mais de duas mil delas. são de um caráter inteiramente único. É dito sobre elas que formam uma literatura por si mesmas e estão em sintonia com as melhores obras dos místicos holandeses, tais como com o Dr. Kuiper continuou seu labor até bem perto do fim. Assistindo aos seus últimos momentos de vida, um amigo e colega perguntou-lhe, Eu direi ao povo que Deus tem sido seu refúgio e fortaleza até o fim? Embora fraco, a resposta veio imediatamente num distinto sussurro, Sim, totalmente. Adaptado da introdução feita por John Hendrick de Vries, em sua tradução do clássico devocional do Dr. Kuiper, Para estar perto de Deus. Primeira palestra Calvinismo como sistema de vida Introdução Um viajante do velho continente europeu, desembarcando no litoral deste novo mundo, sente-se como o salmista que diz, seus pensamentos amontoam-se sobre ele como uma multidão. Comparado com o turbilhão de águas do seu novo rio de vida, O velho rio no qual ele estava em movimento parece quase congelado e sem graça. Aqui, em terras americanas, pela primeira vez, o viajante compreende como tantas potências divinas que estavam escondidas no seio da humanidade, desde a nossa própria criação, mas que nosso velho mundo foi incapaz de desenvolver. Estão agora começando a revelar seu esplendor interior, prometendo assim um depósito de surpresas ainda mais rico para o futuro. Mas vocês não me pediriam para esquecer a superioridade que, em muitos aspectos, o velho mundo pode ainda reivindicar aos seus olhos, tanto quanto os meus. A velha Europa continua portadora de um passado histórico muito longo e, portanto, coloca-se diante de nós como uma árvore enraizada muito profundamente, escondendo entre suas folhas alguns dos mais maduros frutos da vida. Vocês ainda estão em sua primavera. Nós estamos passando por nosso outono e a colheita do outono não tem um encantamento próprio. Mas, embora, por outro lado, eu reconheça plenamente a vantagem que vocês possuem no fato de, para usar outra simile, o trem da vida viajar com vocês tão mais rápido do que conosco, deixando-nos milhas e milhas atrás, contudo, ambos sentimos que a vida na velha Europa não é algo separado da vida aqui. Ela é uma e a mesma corrente da existência humana que flui através de ambos os continentes. Em virtude de nossa origem comum, vocês podem chamar-nos ossos de seus ossos. Nós sentimos que vocês são carne de nossa carne e, ainda que estejam nos superando de modo mais desalentador, vocês nunca esquecerão que o berço histórico de sua maravilhosa juventude continua em nossa velha Europa e foi embalado gentilmente em minha outrora poderosa terra natal. Além disso, ao lado dessa ascendência comum, há outro fator que, mesmo diante de uma diferença mais ampla, continuaria a unir seus interesses aos nossos. Muito mais precioso para nós que o desenvolvimento da vida humana é a coroa que a enobrece. E esta nobre coroa da vida, para vocês e para mim, repousa no nome cristão. Essa coroa é nossa herança comum. Não foi da Grécia ou de Roma que saiu a regeneração da vida humana. Esta metamorfose poderosa remonta a Belém e ao Gógota. E se a reforma, em um sentido ainda mais especial, reivindica o amor de nossos corações, é porque ela tem dispersado as nuvens do sacerdotalismo e tem novamente revelado a mais plena visão das glórias da cruz. Mas em oposição moral a este elemento cristão, contra o próprio nome cristão e contra sua influência salutar em cada esfera da vida, a tempestade do modernismo tem agora surgido com intensidade violenta. Em 1789, o ponto crucial foi alcançado. O grito furioso de Voltaire, abaixo com o salafrário, foi apontado para o próprio Cristo. Mas este grito era simplesmente a expressão do pensamento mais oculto do qual nasceu a Revolução Francesa. O protesto fanático de um outro filósofo, não precisamos mais de Deus, e o lema odioso, nenhum Deus, nenhum Senhor, da convenção, foram os lemas sacrílegos que naquele tempo anunciaram a libertação do homem como emancipação de toda a autoridade divina. E se em sua sabedoria impenetrável, Deus empregou a Revolução Francesa como um meio para destruir a tirania dos Bourbons e trazer um julgamento sobre os príncipes que abusavam de suas nações como seus escabelos. Entretanto, o princípio do qual a Revolução surgiu continua completamente anticristão e desde então tem se espalhado como câncer, dissolvendo e corroendo tudo quanto está firme e consistente diante da nossa fé cristã. Não há dúvida então de que o cristianismo está exposto a grandes e sérios perigos. Dois sistemas de vida estão em combate mortal. O modernismo está comprometido em construir um mundo próprio a partir de elementos do homem natural e a construir o próprio homem a partir de elementos da natureza. Enquanto que, por outro lado, todos aqueles que reverentemente humilham-se diante de Cristo e o adoram como o filho do Deus vivo e o próprio Deus estão resolvidos a salvar a herança cristã. Esta é a luta na Europa, esta é a luta na América e esta também é a luta por princípios em que meu próprio país está engajado e na qual eu mesmo tenho gasto todas as minhas energias por quase 40 anos. Nessa luta apologética não temos avançado um único passo. Os apologistas invariavelmente começam abandonando a defesa assaltada a fim de entrincheirarem-se covardemente em um revelim atrás deles. Desde o início, portanto, tenho sempre dito a mim mesmo se o combate deve ser travado com honra e com esperança de vitória então o princípio deve ser ordenado contra o princípio. A seguir, deve ser sentido que no modernismo a imensa energia de um abrangente sistema de vida nos ataca. Depois também deve ser entendido que temos de assumir nossa posição em um sistema de vida de poder igualmente abrangente e extenso. E este poderoso sistema de vida não deve ser inventado nem formulado por nós mesmos mas deve ser tomado e aplicado como se apresenta na história. Quando assim fiz encontrei e confessei e ainda sustento que essa manifestação do princípio cristão nos é dada no calvinismo. No calvinismo meu coração tem encontrado descanso. Do calvinismo tenho tirado firme e resolutamente a inspiração para assumir minha posição no auge deste grande conflito de princípios e portanto quando fui convidado muito honradamente por sua faculdade para dar as palestras Stone aqui este ano não poderia hesitar um momento quanto a minha escolha do assunto. O calvinismo como a única decisiva lícita e consistente defesa das nações protestantes contra o usurpador e esmagador modernismo isso por si só foi o limite para o meu tema. Permitam-me portanto em seis palavras falar-lhes sobre o calvinismo sobre o calvinismo como sistema de vida sobre o calvinismo e a religião sobre o calvinismo e a política sobre o calvinismo e a ciência sobre o calvinismo e a arte e sobre o calvinismo e o futuro. O calvinismo como sistema de vida Definição de conceitos A clareza de apresentação requer que nessa primeira palestra eu estabeleça a concepção do calvinismo historicamente. Para evitar equívocos devemos primeiro saber o que não deveríamos e o que deveríamos entender por calvinismo. Partindo portanto do uso corrente do termo vejo que este de modo algum é o mesmo em diferentes países e em diferentes esferas de vida. Calvinismo Um nome sectário O nome calvinista é usado em nossos dias primeiro como nome sectário. Este não é o caso nos países protestantes mas nos católicos especialmente na Hungria e na França Na Hungria as igrejas reformadas tem cerca de 2 milhões e meio de membros e tanto na imprensa romanista como na judaica daquele país os membros da igreja reformada são constantemente estigmatizados pelo nome não oficial de calvinistas um nome pejorativo aplicado até mesmo àqueles que se despojaram de todos os traços de simpatia com a fé de seus pais O mesmo fenômeno se manifesta na França especialmente na região sul onde calvinista é igualmente e até mais empaticamente um estigma sectário que não se refere à fé ou confissão de pessoas estigmatizadas mas simplesmente é colocado sobre todos os membros das igrejas reformadas mesmo que ele tenha ideias ateístas Jorge Tiebaldi conhecido por sua propaganda antissemita tem ao mesmo tempo revivido na França um espírito anticalvinista e até mesmo no caso de Dreyfus judeus e calvinistas foram acusados por ele como as duas forças antinacionais prejudiciais ao espírito gaulês calvinismo uma identificação confessional diretamente o oposto a este está o segundo uso da palavra calvinismo eu o chamo de confessional nesse sentido um calvinista é representado exclusivamente como o subscritor sincero do dogma da predestinação aqueles que desaprovam esta forte ligação com a doutrina da predestinação cooperam com os polemistas romanistas visto que chamando você de calvinista eles o descrevem como uma vítima da mesquinhez dogmática e o que é ainda pior como sendo perigoso para a verdadeira seriedade da vida moral este é um estigma tão visivelmente ofensivo que teólogos como Rodge os quais com plena convicção foram defensores públicos da predestinação e consideravam uma honra ser calvinistas apesar disso estavam tão profundamente impressionados com o desfavor vinculado ao nome calvinista que por amor a sua confiante convicção preferiram falar de agostinianismo que de calvinismo calvinismo uma identificação de nome nacional o título de nome nacional de alguns batistas e metodistas indica um termo indica um terceiro uso do nome calvinista ninguém menos que expurjam pertenceu a uma classe de batistas que na Inglaterra chamavam-se de batistas calvinistas os metodistas Whitefield em Gales até o dia de hoje mantém o nome de metodistas calvinistas assim aqui também ele indica de algum modo uma diferença confissional mas é aplicado como o nome de uma denominação eclesiástica especial sem dúvida essa prática teria sido severamente criticada pelo próprio calvinista durante seu tempo de vida nenhuma igreja reformada jamais sonhou em dar nome de algum homem à igreja de Cristo os luteranos têm feito isso as igrejas reformadas nunca calvinismo um nome científico mas além deste uso secretário confessional e denominacional do nome calvinismo ele serve em quarto lugar como um nome científico quer em um sentido histórico filosófico ou político historicamente o nome calvinismo indica o canal pelo qual a reforma se moveu até onde ela não foi nem luterana nem anabatista nem sociniana no sentido filosófico entendemos por calvinismo aquele sistema de concepções que sob a influência da mente mestre de calvino levantou-se para dominar nas diversas esferas da vida e como um nome político o calvinismo indica aquele movimento político que tem garantido a liberdade das nações em governo constitucional primeiro na Holanda então na Inglaterra e desde o final do século XVIII nos Estados Unidos no sentido científico o nome calvinismo é atualmente usado entre os eruditos alemães e o fato é que essa não é apenas a opinião daqueles que são simpáticos ao calvinismo também eruditos que abandonaram todo o padrão confessional da cristandade atribui este profundo significado ao calvinismo isso evidencia-se no testemunho mantido por três de nossos melhores homens de ciência o primeiro dos quais o doutor Robert Fruin declara que o calvinismo veio para a Holanda constituindo consistindo em um sistema lógico de teologia em uma ordem eclesiástica democrática própria impelida por um sentido rigorosamente moral e entusiasmado tanto pela reforma moral como pela reforma religiosa da humanidade um outro historiador que foi ainda mais sincero em sua simpatia racionalista escreve o calvinismo é a mais alta forma de desenvolvimento alcançada pelo princípio religioso e político no século XVI e uma terceira autoridade reconhece que o calvinismo libertou a Suíça a Holanda e a Inglaterra e por meio dos pais peregrinos promoveu o impulso para a prosperidade dos Estados Unidos da mesma forma Brankoft entre vocês reconhece que o calvinismo tem uma teoria de ontologia de ética de felicidade social e de liberdade humana derivada totalmente de Deus como o tema será abordado somente neste livro somente neste último sentido o estritamente científico desejo falar a vocês sobre o calvinismo como tendência geral independente que de um princípio matrix próprio tem desenvolvido uma forma independente tanto para nossa vida como para nosso pensamento entre as nações da Europa Ocidental e da América do Norte e no presente até mesmo na África do Sul a extensão do campo do calvinismo o campo do calvinismo é de fato muito mais extenso que a interpretação confissional limitada nos levaria a supor a aversão a nomear a igreja com nome de homem deu origem ao fato que embora na França os protestantes fossem chamados de huguenots na Holanda de mendigos na Grã-Bretanha de puritanos e de presbiterianos e na América do Norte de pais peregrinos todos estes são produtos da reforma que em seu continente ou no nosso sustentaram um tipo especial reformado eram de origem calvinista extensão geográfica e denome nacional mas a extensão do campo calvinista não deveria ser limitada a essas revelações mais simples ninguém aplica uma regra exclusiva como esta ao cristianismo dentro de seus limites nós incluímos não somente a Europa Ocidental mas também a Rússia e os estados dos Balcãs os armênios e até mesmo o império de Menelique na Abissínia portanto é justo que do mesmo modo deveríamos incluir no aprisco calvinista também aquelas igrejas que tem mais ou menos divergido de sua forma mais pura em seus 39 artigos a igreja da Inglaterra é estritamente calvinista ainda que em sua hierarquia e liturgia tenha abandonado os caminhos retos e tenha encontrado as sérias consequências deste desvio em puzeísmo e ritualismo a confissão dos independentes era igualmente calvinista apesar de que em sua concepção sobre a igreja a estrutura orgânica foi enfraquecida pelo individualismo e sob a liderança de Wesley muitos metodistas tornaram-se opostos a interpretação teológica do calvinismo não obstante é o espírito do calvinismo em si que criou essa reação espiritual contra a petrificante vida da igreja de seus dias em um certo sentido portanto pode ser dito que todo o campo que foi coberto pela reforma e até onde ele não era luterano nem sociniano foi a princípio dominado pelo calvinismo até mesmo os batistas aplicaram-se em abrigar-se nas tendas dos calvinistas é o caráter livre do calvinismo que explica o aumento destes vários tons e diferenças e das reações contra seus excessos uniformidade e diversidade por sua hierarquia o romanismo é e permanece uniforme o luteranismo deve sua semelhante unidade e uniformidade a ascendência do príncipe cuja relação com a igreja é aquela de sumus episcopus para sua eclésia docens o calvinismo por outro lado que não sanciona nenhuma hierarquia eclesiástica nem interferência magistral não poderia desenvolver esse exceto em muitas e variadas formas e derivações certamente incorrendo assim no perigo de degeneração provocando a sua volta todo tipo de reações unilaterais com o livre desenvolvimento da vida tal como era pretendido pelo calvinismo não poderia deixar de aparecer distinção entre um centro com sua plenitude e pureza de vitalidade e força e a ampla circunferência com seus declínios ameaçadores mas nesse próprio conflito entre um centro mais puro e uma circunferência menos pura o constante trabalho de seu espírito foi garantido pelo calvinismo raízes e visões do calvinismo assim entendido o calvinismo está enraizado em uma forma de religião que era peculiarmente própria e desta consciência religiosa específica desenvolveu-se primeiro uma teologia peculiar depois uma ordem eclesiástica especial e então uma certa forma de vida política e social para a interpretação da ordem moral do mundo para a relação entre a natureza e a graça entre o cristianismo e o mundo entre a igreja e o estado e finalmente para a arte e a ciência e em meio a todas essas expressões de vida ele continuou sempre o mesmo calvinismo à medida que simultânea e espontaneamente todos estes desenvolvimentos nasceram de seu mais profundo princípio de vida quatro mundos de pensamento por isso nessa extensão permanece alinhado com aqueles outros grandes complexos da vida humana conhecidos como paganismo islamismo e romanismo pelos quais nós distinguimos quatro mundos diferentes no único mundo coletivo da vida humana e falando claramente vocês deveriam classificar o cristianismo e não o calvinismo com o paganismo e o islamismo todavia é melhor colocar o calvinismo alinhado com eles porque o calvinismo reivindica incorporar a ideia cristã mais pura e apurada do que poderia fazer o romanismo ou o luteranismo a peculiaridade do calvinismo no mundo grego da rússia e nos estados dos balcãs o elemento nacional ainda é dominante portanto a fé cristã nestes países ainda não foi capaz de produzir uma forma de vida própria da raiz de sua ortodoxia mística nos países luteranos a interferência do magistrado tem impedido a livre operação do princípio espiritual portanto somente do romanismo pode ser dito que tem incorporado seu pensamento de vida no mundo de concepções e expressões inteiramente próprias dele mas ao lado do romanismo e em oposição a ele surge o calvinismo não simplesmente para criar uma forma de igreja diferente mas uma forma inteiramente diferente para a vida humana para suprir a sociedade humana com um método diferente de existência e para povoar o mundo do coração humano com ideias e concepções diferentes a abrangência e desenvolvimento do pensamento calvinista não deveria nos surpreender que isso não tenha sido compreendido até nossos dias e que agora é reconhecido pelos amigos e inimigos como consequência de um estudo melhor da história esse não teria seria sido o caso se o calvinismo tivesse apresentado a vida como um sistema bem construído e tivesse se apresentado como resultado de um estudo mas sua origem aconteceu de um modo inteiramente diferente na ordem da existência a vida vem primeiro e para o calvinismo a vida em si sempre foi o primeiro objeto de seu esforço também havia muito a fazer e sofrer para se dedicar muito tempo ao estudo o que dominava era a prática calvinista na estaca e no campo de batalha além disso as nações entre as quais o calvinismo prosperou tais como a suíça a holandesa a inglesa e a escocesa não eram por natureza muito predispostas filosoficamente especialmente naquele tempo a vida entre essas nações era espontânea e destituída de estimativa e apenas mais tarde o calvinismo em suas partes torna-se um assunto de estudo especial pelo qual os historiadores e teólogos tem traçado a relação entre os fenômenos calvinistas e a unidade abrangente de seu princípio pode até mesmo ser dito que a necessidade de um estudo teórico e sistemático de um fenômeno de vida tão incisivo e abrangente surge somente quando sua primeira vitalidade foi exaurida e quando por causa da própria manutenção no futuro é compelido a maior precisão na descrição de suas linhas divisórias e se a isso vocês adicionam o fato de que a pressão de refletir nossa existência como uma unidade no espelho de nossa consciência é muito mais forte em nossa época filosófica do que jamais foi antes é prontamente visto que tanto as necessidades do presente como o cuidado pelo futuro obrigam-nos a um estudo mais profundo do calvinismo a unidade forçada dos sistemas de pensamento na igreja católica romana todos sabem pelo que viver porque com consciência clara gozam os frutos da unidade do sistema de vida de Roma mesmo no islamismo você encontra o mesmo poder de uma convicção de vida dominada por um princípio somente o protestantismo vagueia por aí no deserto sem objetivo ou direção movendo-se daqui para lá sem fazer qualquer progresso isso explica o fato de o panteísmo nascido da nova filosofia alemã e devendo sua forma concreta de evolução a Darwin reivindicar entre as nações protestantes mais e mais para si a supremacia em cada esfera da vida humana mesmo na da teologia e sob todo tipo de nomes tentar derrubar nossas tradições cristãs e até mesmo estar inclinado a trocar a herança de nossos pais por um budismo moderno inútil os pensamentos da revolução francesa os principais pensamentos que tem seu nascimento na revolução francesa no final do século XVIII e na filosofia alemã no curso do século XIX formam juntos um sistema de vida diametralmente oposto àquele de nossos pais suas lutas foram por causa da glória de Deus e de um cristianismo purificado o movimento atual faz guerra por causa da glória do homem sendo inspirado não pela mente humilde do Gógota mas pelo orgulho do culto a heróis como reagimos aos ataques e por que nós cristãos estamos tão fracos diante desse modernismo por que constantemente perdemos terreno simplesmente porque estamos destituídos de uma igual unidade de concepção da vida somente isso poderia habilitar-nos com irresistível energia para repelir o inimigo na fronteira esta unidade de concepção da vida contudo nunca será encontrada num conceito vago do protestantismo envolvido em todo tipo de caminhos tortuosos vocês o encontrarão naquele poderoso processo histórico no qual como o calvinismo cavou seu próprio canal para o poderoso curso de sua vida apenas por essa unidade de concepção como dada no calvinismo vocês na América e nós na Europa poderíamos ser capazes uma vez mais de tomar nossa posição ao lado do romanismo em oposição ao panteísmo moderno sem essa unidade de ponto de partida e sistema de vida devemos perder o poder para manter nossa posição independente e nossa força para resistir deve declinar examinando os sistemas de pensamento o supremo interesse aqui em jogo contudo proíbe-nos de aceitar sem prova mais positiva o fato de o calvinismo realmente nos prover uma unidade de sistema de vida como esta exigimos provas de afirmação de que ele não é um fenômeno parcial nem foi um fenômeno simplesmente temporário mas é um sistema de princípios abrangente que enraizado no passado é capaz de fortalecernos no presente e de enchernos com confiança para o futuro portanto primeiro devemos perguntar quais são as condições requeridas para sistemas gerais de vida tais como o paganismo o islamismo o romanismo e o modernismo e então mostrar que o calvinismo realmente preenche essas condições essas condições exigem em primeiro lugar que a partir de um princípio especial seja obtido um discernimento peculiar nas três relações fundamentais de toda a vida humana a saber primeiro nossa relação com Deus segundo nossa relação com o homem e terceiro nossa relação com o mundo a primeira condição nossa relação com Deus portanto a primeira reivindicação exige que um sistema de vida como esse encontre seu ponto de partida em uma interpretação especial de nossa relação com Deus isso não é secundário mas imperativo se uma ação como essa está para colocar sua marca sobre toda nossa vida ela deve partir daquele ponto em nossa consciência no qual nossa vida ainda não está dividida e encontra-se compreendida em sua unidade não nas vinhas que se espalham mas na raiz da qual as vinhas nascem certamente esse ponto encontra-se na antítese entre tudo que é finito em nossa vida humana e o infinito que encontra-se além dela somente aqui encontramos a fonte comum da qual os diferentes cursos de nossa vida humana nascem e separam-se pessoalmente é nossa repetida experiência que nas profundezas de nossos corações no ponto onde nos mostramos a nós mesmos ao único eterno todos os raios de nossa vida convergem como em um foco somente ali recobramos essa harmonia que nos que nós tão frequente e penosamente perdemos no estresse do dever diário na oração encontramos não somente nossa unidade com Deus mas também a unidade de nossa vida pessoal os movimentos na história portanto que não nascem dessa fonte mais profunda são sempre parciais e temporários e apenas aqueles atos históricos que originaram-se dessas profundezas mais baixas da existência pessoal do homem abraçam toda a vida e possuem a permanência requerida o paganismo vê Deus na criatura esse foi o caso com o paganismo que em sua forma mais geral é conhecido pelo fato de supor assumir e adorar a Deus na criatura isso aplica-se ao mais baixo animismo bem como ao mais alto budismo o paganismo não eleva para a concepção da existência independente de Deus além e acima da criatura mas mesmo nessa forma imperfeita ele tem como seu ponto de partida uma interpretação precisa da relação do infinito com o finito e a isso ele deve seu poder de produzir uma forma acabada para a sociedade humana simplesmente por possuir esse ponto de partida significativo foi capaz de produzir uma forma para toda a vida humana própria dele o islamismo separa Deus da criatura é o mesmo com o islamismo que é caracterizado por seu ideal puramente antipagão interrompendo todo o contato entre a criatura e Deus Maomé e o Corão são os nomes históricos mas em sua natureza o crescente quarto crescente é a única antítese absoluta ao paganismo o islamismo isola Deus da criatura a fim de evitar toda a mistura com a criatura como antípoda o islamismo era possuído de uma tendência igualmente extensa e foi também capaz de gerar um mundo inteiramente peculiar de vida humana o catolicismo coloca a igreja entre Deus e a criatura o mesmo ocorre com o romanismo aqui também a tiara papal a hierarquia a missa são apenas o resultado de um pensamento fundamental a saber que Deus entra em comunhão com a criatura por intermédio de um meio místico que é a igreja não tomada como organismo místico mas como instituição visível palpável e tangível aqui a igreja se posiciona entre Deus e o mundo e até onde foi capaz de adotar o mundo e inspirá-lo o romanismo criou sua própria forma para a sociedade humana o calvinismo Deus se comunica com a criatura paralelamente e em contraposição a estes três o calvinismo toma sua posição com um pensamento fundamental que é igualmente profundo ele não procura Deus na criação como o paganismo não isola Deus da criatura como o islamismo não postula comunhão intermediária entre Deus e a criatura como faz o romanismo ele proclama o pensamento glorioso que embora permanecendo em alta majestade acima da criatura Deus entra em comunhão imediata com a criatura como Deus o Espírito Santo este é o próprio coração e âmago da confissão calvinista da predestinação há comunhão com Deus mas somente em total acordo com seu conselho de paz desde toda a eternidade assim não há graça senão esta que vem a nós imediatamente de Deus em cada momento de nossa existência toda nossa vida espiritual repousa no próprio Deus o soledio glória não era o ponto de partida mas o resultado e a predestinação foi inexoravelmente mantida não por causa da separação do homem do homem nem no interesse do orgulho pessoal mas a fim de garantir de eternidade a eternidade para o nosso eu interior uma comunhão direta e imediata com Deus vivo portanto a oposição contra Roma pretendia com o calvinismo antes de mais nada rejeitar uma igreja que colocou a si mesma entre a alma e Deus a igreja não consistia em um escritório nem em um instituto independente os próprios crentes eram a igreja porque pela fé permaneciam em contato com o poderoso assim como no paganismo no islamismo e no romanismo assim também no calvinismo é encontrada essa interpretação própria e precisa da relação fundamental do homem com Deus que é requerida como a primeira condição de um sistema de vida real duas possíveis objeções primeira objeção calvinismo não está sendo apresentado como protestantismo entretanto antecipo duas objeções em primeiro lugar pode ser perguntado se eu não reivindico para o calvinismo a honra que pertence ao protestantismo em geral a isso respondo com uma negativa quando reivindico para o calvinismo a honra de ter restabelecido a comunhão direta com Deus não desprezo o significado geral do protestantismo no domínio protestante tomado no sentido histórico apenas o luteranismo mantém-se ao lado do calvinismo não quero ficar devendo nada a ninguém em meus elogios a iniciativa heróica de Lutero em seu coração tanto mais que no de calvino foi combatido o amargo conflito que levou a ruptura mundial histórica Lutero pode ser interpretado sem Calvino mas Calvino não pode sem Lutero em grande parte Calvino inicia a colheita do que o herói de Wittenberg tinha semeado na Alemanha e fora dela mas quando a questão é quem teve o discernimento mais claro do princípio reformador quem trabalhou mais plenamente e o aplicou mais amplamente a história aponta para o pensador de Genebra e não para o herói de Wittenberg Lutero bem como Calvino lutou pela comunhão direta com Deus mas Lutero a tomou por seu lado subjetivo antropológico e não por seu lado objetivo cosmológico como fez Calvino o ponto de partida de Lutero foi o princípio soteriológico especial de uma justificação pela fé enquanto que o de Calvino estendendo para mais longe o coloca no princípio cosmológico geral da soberania de Deus como consequência natural disso Lutero também continuou a considerar a igreja como o senhor representante e autoritário continuando entre Deus e o crente enquanto Calvino foi o primeiro a procurar a igreja nos próprios crentes até onde foi capaz Lutero ainda apoiou-se sobre o conceito romanista dos sacramentos da liturgia enquanto Calvino foi o primeiro em ambos a traçar uma ligação que estendeu-se imediatamente de Deus ao homem e do homem a Deus além disso em todos os países luteranos a reforma teve sua origem nos príncipes e não no povo ela assim passou sob o poder do magistrado que tomou oficialmente sua posição na igreja como seu mais alto bispo e portanto foi incapaz de mudar quer a vida social quer a vida política de acordo com seu princípio o luteranismo restringiu-se a um caráter exclusivamente eclesiástico e teológico enquanto que o calvinismo coloca sua marca na igreja e fora dela sobre cada departamento da vida humana por isso em lugar algum o luteranismo é citado como o criador de uma forma peculiar de vida até mesmo o nome de luteranismo quase nunca é mencionado enquanto que os estudantes de história com crescente unanimidade reconhecem o calvinismo como o criador de uma cosmovisão inteiramente própria segunda objeção a visão de Deus é mesmo essencial? a segunda objeção que temos é esta se é verdade que toda forma de desenvolvimento geral da vida deve encontrar seu ponto de partida em uma interpretação peculiar de nossa relação com Deus como então vocês explicam o fato de o modernismo também ter conduzido a uma concepção geral como esta não obstante haver ele nascido da revolução francesa que por princípio rompeu com toda a religião a questão responde a si mesmo se vocês excluem de sua concepção todo o ajuste de contas com Deus vivo do modo como está implícito no grito nenhum Deus nenhum Senhor vocês certamente trazem para frente uma interpretação claramente definida de nossa relação com Deus um governo como vocês mesmos experimentaram ultimamente no caso da Espanha que chama de volta seus embaixadores e interrompe todo o intercurso regular com outro poder declara com isso que sua relação com o governo daquele país é uma relação forçada que geralmente termina em guerra este é o caso aqui os líderes da revolução francesa não estando familiarizados com qualquer relação com Deus exceto aquela que existia por intermédio da mediação da igreja romanista aniquilaram toda a relação com Deus porque queriam aniquilar o poder da igreja e como consequência disso declaram guerra contra todas as confissões religiosas mas isto evidentemente implicou de fato numa interpretação fundamental e especial de nossa relação com Deus era a declaração de que doravante Deus deveria ser considerado como um poder hostil além disso até mesmo como morto se não ainda para o coração ao menos para o Estado para a sociedade e para a ciência sem dúvida ao passar das mãos francesas para as alemãs o modernismo não poderia ficar satisfeito com uma negação assim exposta mas o resultado mostra como a partir desse momento ele se revestiu do panteísmo ou do agnosticismo e sob cada disfarce é mantida a exclusão de Deus da vida prática e teórica e a inimizade contra Deus contra o Deus trino tem seu pleno desenvolvimento assim eu sustento que é a interpretação de nossa relação com Deus que domina todo o sistema de vida em geral e que para nós essa concepção é dada pelo calvinismo graças a sua interpretação fundamental de uma comunhão imediata de Deus com o homem e do homem com Deus a isso adiciono que o calvinismo não inventou nem imaginou esta interpretação fundamental mas que o próprio Deus a implantou no coração de seus heróis e de seus arautos nós não encaramos aqui o produto de um intelectualismo engenhoso mas o fruto de uma obra de Deus no coração ou se vocês preferem uma inspiração da história este ponto deveria ser enfatizado o calvinismo nunca queimou seu incenso sobre o altar de gênios não tem erguido monumento a seus heróis ele raramente o chama pelo nome sobrevive apenas uma pedra num muro de genebra para fazer alguém se lembrar de calvino sua própria sepultura tem sido esquecida é isto ingratidão de modo algum mas se calvino era apreciado mesmo nos séculos 16 e 17 a impressão vívida era que alguém maior do que calvino o próprio Deus tinha feito sua obra aqui portanto nenhum movimento geral na vida é tão destituído de uma aliança deliberada nenhum não tão convencional naquilo que semeia como este o calvinismo teve sua ascensão simultaneamente em todos os países da Europa ocidental e não apareceu entre essas nações porque a universidade estava em sua vanguarda ou porque eruditos conduziram o povo ou porque um magistrado colocou-se à sua frente ele nasceu do coração do próprio povo com tecelões e fazendeiros com negociantes e servos com mulheres e jovens donzelas e em cada caso exibiu a mesma característica forte segurança da salvação eterna não somente sem a intervenção da igreja mas até mesmo em oposição a ela o coração humano tinha obtido paz eterna com seu Deus fortaleceu-se por essa comunhão divina descobriu sua alta e santa chamada para consagrar cada departamento da vida e toda a energia à sua disposição para a glória de Deus por isso quando homens e mulheres que tinham se tornado participantes dessa vida divina eram forçados a abandonar sua fé provou-se impossível que pudessem negar seu senhor e milhares e dezenas de milhares foram queimados na estaca não lamentando mas exultando com ação de graças em seus corações e salmos em seus lábios Calvino não foi o autor disso mas Deus que pelo seu santo espírito fez em Calvino o mesmo que ele tinha feito neles Calvino não ficou acima deles mas ao seu lado como um irmão um participante com eles das bênçãos de Deus deste modo o calvinismo chegou a sua interpretação fundamental de uma comunhão imediata com Deus não porque Calvino o inventou mas porque por meio desta comunhão imediata o próprio Deus tinha concedido aos nossos pais um privilégio do qual Calvino foi apenas o primeiro a tornar-se claramente consciente esta é a grande obra do Espírito Santo na história pela qual o calvinismo tem sido consagrado e que interpreta para nós sua magnífica energia há ocasiões na história em que o pulso da vida religiosa bate timidamente mas há ocasiões em que a sua batida é forte e este foi o caso no século 16 entre as nações da Europa Ocidental a questão da fé naquele tempo dominava toda a atividade na vida pública a nova história começa desta fé do mesmo modo que a história de nossos dias começa da incredulidade da revolução francesa qual lei este movimento de ritmo vibrante de vida religiosa obedece não podemos dizer mas é evidente que há tal lei e que em tempos de alta tensão religiosa a ação interior do Espírito Santo sobre o coração é irresistível esta poderosa ação interior de Deus foi a experiência de nossos pais calvinistas puritanos e peregrinos não ocorreu em todos os indivíduos no mesmo grau pois em qualquer grande movimento isso nunca acontece mas aqueles que formavam o centro da vida naqueles tempos que eram os promotores daquela poderosa mudança experimentaram a plenitude desse poder superior esses homens e mulheres de todas as classes da sociedade e de nacionalidade foram admitidos pelo próprio Deus a comunhão com a majestade de seu ser eterno graças a essa obra de Deus no coração a convicção de que o todo da vida do homem deve ser vivido como na presença divina tem se tornado o pensamento fundamental do calvinismo por essa ideia decisiva ou melhor por esse fato poderoso ele tem se permitido ser controlado em cada departamento de seu domínio inteiro e a partir deste pensamento matriz que nasce o sistema de vida abrangente do calvinismo a segunda condição nosso relacionamento com o homem isso nos conduz a segunda condição a qual por causa da criação de um sistema de vida cada movimento complexo tem de cumprir uma interpretação fundamental própria no tocante a relação do homem com o homem como nos posicionamos com Deus é a primeira e como nos posicionamos com o homem é a segunda questão principal que decide a tendência e a construção de nossa vida a multiformidade da raça humana não há uniformidade entre os homens mas multiformidade sem fim na própria criação foram estabelecidas diferenças entre a mulher e o homem dons e talentos físicos e espirituais são a causa de uma pessoa diferir da outra gerações passadas e nossa própria vida pessoal criam distinções a posição social do rico e do pobre diferem completamente essas diferenças são de um modo especial enfraquecidas ou acentuadas em cada sistema de vida consistente e o paganismo e o islamismo o romanismo bem como o modernismo e assim também o calvinismo tem tomado sua posição nessa questão de acordo com seu princípio primordial o paganismo acentua as diferenças se como o paganismo afirma deus habita na criatura uma superioridade divina é exibida em tudo quanto é elevado entre os homens desse modo ele obteve seus semideuses culto a heróis e finalmente seus sacrifícios sobre o altar do divino César Augusto por outro lado tudo quanto é inferior é considerado como mal e portanto dá origem ao sistema de castas na Índia e no Egito a escravidão por toda parte colocando com isso um homem sob uma base de sujeição ao seu próximo o islamismo e o catolicismo acentuam as diferenças sob o islamismo que sonha com seu paraíso de ruriez a sensualidade usurpa a autoridade pública e a mulher é a escrava do homem o mesmo ocorre com o kafir que é o escravo dos muçulmanos o romanismo tendo raiz em solo cristão domina o caráter absoluto da distinção e o devolve relativo a fim de interpretar toda a relação do homem com o homem hierarquicamente há uma hierarquia entre os anjos de Deus uma hierarquia na igreja de Deus e assim também uma hierarquia entre os homens conduzindo a uma interpretação inteiramente aristocrática da vida como a encarnação do ideal o modernismo procura eliminar todas as diferenças finalmente o modernismo que nega e abole toda a diferença não pode descansar até ter produzido mulher-homem e homem-mulher e colocando toda a distinção em um nível comum destrói a vida por colocá-la sob a maldição da uniformidade um tipo deve responder por todos uma uniformidade uma posição e o mesmo desenvolvimento da vida e tudo quanto vai além e acima disto é considerado como um insulto à consciência comum a interpretação peculiar do calvinismo do mesmo modo o calvinismo tem derivado de sua relação fundamental com Deus uma interpretação peculiar da relação do homem com o homem e esta é a única relação verdadeira que desde o século XVI tem dignificado a vida social se o calvinismo coloca toda a nossa vida humana imediatamente diante de Deus então segue-se que todos homem ou mulher rico ou pobre fraco ou forte obtuso ou talentoso como criatura de Deus e como pecador perdido não tem de reivindicar qualquer domínio sobre o outro e que permanecemos como iguais diante de Deus e consequentemente iguais como seres humanos por isso não podemos reconhecer qualquer distinção entre os homens exceto a que foi imposta pelo próprio Deus visto que ele deu a um autoridade sobre o outro ou enriquece um com mais talentos do que o outro para que o homem de mais talentos sirva o homem de menos e nele sirva a seu Deus o calvinismo condena as desigualdades impostas e dignifica a pessoa por isso o calvinismo condena não simplesmente toda escravidão aberta ou sistema de castas mas também toda escravidão dissimulada da mulher e do pobre ele opõe-se a toda hierarquia entre os homens não tolera a aristocracia exceto a que é capaz quer na pessoa ou na família pela graça de Deus de exibir superioridade de caráter ou talento de mostrar que não reivindica essa superioridade para auto engrandecimento ou orgulho ambicioso mas para gastá-lo no serviço de Deus assim o calvinismo foi obrigado a encontrar sua expressão na interpretação democrática da vida a proclamar a liberdade das nações e a não descansar até que tanto política como socialmente cada homem simplesmente porque é homem seja reconhecido respeitado e tratado como uma criatura criada a semelhança de Deus o calvinismo operou transformações sociais isto não resultou de inveja não foi o homem de estado inferior que reduziu seu superior a seu nível a fim de usurpar o lugar superior mas sim todos os homens ajoelhando-se em aliança aos pés do Senhor de Israel isto explica o fato de o calvinismo não ter feito uma súbita ruptura com o passado assim como em seu estágio primitivo o cristianismo não aboliu a escravidão mas a minou por um julgamento moral desta forma o calvinismo permitiu a continuação provisória das condições de hierarquia e aristocracia como tradições pertencentes à idade média não fez a acusação contra Guilherme de Orange de que ele era um príncipe de linhagem real isto ao contrário o fez ser mais honrado mas internamente o calvinismo tem modificado a estrutura da sociedade não pela inveja de classes nem por um apreço indevido pela possessão do rico mas por uma interpretação mais séria da vida por meio de um melhor trabalho e um desenvolvimento superior do caráter das classes média e trabalhadora ele conduziu ao ciúme a nobreza e os cidadãos mais ricos olhar primeiro para Deus e depois para a pessoa do próximo foi o impulso o pensamento e o costume espiritual ao qual o calvinismo deu entrada e deste santo temor de Deus e desta posição unida diante da sua face uma ideia democrática mais santa tem se desenvolvido e tem continuamente ganho terreno esta conclusão tem sido produzida acima de tudo pelo companheirismo no sofrimento quando embora leais a fé romanista os duques de Egmont e de Or subiram ao mesmo cada falso sobre o qual por causa de uma fé mais nobre o trabalhador e o tecelão tinham sido executados a reconciliação entre as classes recebeu sua sanção naquela morte amarga por sua perseguição sanguinária Alba o aristocrata promoveu o desenvolvimento próspero do espírito de democracia ter colocado o homem em uma posição de igualdade com o homem é a glória imortal que pertence incontestavelmente ao calvinismo a diferença entre ele e o sonho selvagem de igualdade da revolução francesa é que enquanto em Paris ocorreu uma ação de comum acordo contra Deus aqui todos rico e pobre estavam sobre seus joelhos diante de Deus consumidos com o zelo comum pela glória de seu nome a terceira condição nosso relacionamento com o mundo a terceira relação fundamental que decide a interpretação da vida é a relação que vocês mantêm com o mundo como declarado previamente há três elementos principais com os quais vocês obtêm contato a saber Deus homem e o mundo a relação com Deus e com o homem na qual o calvinismo os coloca foi assim revista a terceira e última relação fundamental é esta sua atitude com o mundo a visão do mundo do paganismo e do islamismo do paganismo pode geralmente ser dito que ele coloca uma estimativa muito alta do mundo e por isso em alguma extensão ele tanto permanece com medo dele como perde-se nele por outro lado o islamismo coloca uma estimativa muito baixa do mundo zomba dele e triunfa sobre ele ao alcançar o mundo visionário de um paraíso sensual para o propósito em vista contudo não precisamos dizer qualquer coisa a mais deles visto que tanto para o cristão da Europa como da América a antítese entre o homem e o mundo tem assumido a forma mais estreita da antítese entre o mundo e os círculos cristãos as tradições da idade média deram origem a isso sob a hierarquia de Roma a igreja e o mundo foram colocados em oposição um ao outro o primeiro como sendo santificado e o outro como estando ainda sob a maldição tudo fora da igreja estava sob a influência de demônios e o exorcismo expulsava este poder demoníaco de tudo que estivesse sob a proteção influência e inspiração da igreja a igreja tentando reger o mundo portanto em um país cristão toda a vida social deveria estar coberta pelas asas da igreja o magistrado tinha de ser ungido e confessionalmente sujeitado a arte e a ciência tinham de ser colocados sob o estímulo e a censura eclesiástica os negócios e o comércio tinham de estar sujeitos à igreja pelo rigor das guildas e desde o berço até a sepultura a vida familiar deveria ser colocada sob a tutela eclesiástica isto representou um gigantesco esforço para reivindicar o mundo todo para Cristo mas foi algo que necessariamente trouxe consigo o mais severo julgamento sobre cada tendência de vida que quer como herética quer como demoníaca se retirava da benção da igreja por isso a estaca era igualmente apropriada para o bruxo e para o herege pois a princípio ambos estavam sob a mesma maldição e esta teoria enfraquecedora foi posta em prática com lógica férrea não por crueldade nem por alguma ambição inferior mas por um propósito elevado de salvar o mundo cristianizado isso é o mundo sob as asas da igreja fugir do mundo era o contrapeso nas ordens monásticas e em parte até mesmo nas ordens clericais que enfatizavam santidade no centro da igreja a fim de fechar os olhos mais facilmente para os excessos mundanos fora do centro como resultado natural o mundo corrompeu a igreja e por seu domínio sobre o mundo a igreja proveu um obstáculo a todo desenvolvimento livre de sua vida o calvinismo reconhece Deus no mundo surgindo num estado social dualista o calvinismo tem realizado mudança completa no mundo dos pensamentos e concepções nisto também colocando-se perante a face de Deus ele tem honrado não apenas o homem por causa de sua semelhança a imagem divina mas também o mundo como uma criação divina ao mesmo tempo o calvinismo tem dado proeminência ao grande princípio de que há uma graça particular que opera a salvação e também uma graça comum pela qual Deus mantendo a vida do mundo suaviza a maldição que repousa sobre ele suspende seu processo de corrupção e assim permite o desenvolvimento de nossa vida sem obstáculos na qual glorifica-se a Deus como criador a recuperação do papel da igreja deste modo a igreja retrocedeu a fim de ser nada mais nada menos que a congregação de crentes e em cada departamento a vida do mundo não foi emancipada de Deus mas do domínio da igreja assim a vida doméstica recobrou sua independência os negócios e o comércio atualizaram suas forças em liberdade a arte e a ciência foram libertas de todo o vínculo eclesiástico e restauradas a sua própria inspiração e o homem começou a entender a sujeição de toda a natureza com suas forças e tesouros ocultos e ele mesmo como um santo dever imposto sobre ela pela ordenança original do paraíso tenha domínio sobre eles no ravante a maldição não deveria mais repousar sobre o mundo em si mas sobre aquilo que é pecaminoso nele em vez de voo monástico para fora do mundo é agora enfatizado o dever de servir a Deus no mundo em cada posição na vida louvar a Deus na igreja e servi-lo no mundo tornou-se um impulso inspirador na igreja deveria ser reunida força para resistir a tentação e ao pecado no mundo deste modo a sobriedade puritana veio de mãos dadas com a reconquista da vida toda do mundo e o calvinismo deu um impulso para esse novo desenvolvimento que ousou encarar o mundo com o pensamento romano nil humano ame alieno puto embora nunca permitiu-se ser intoxicado por sua taça venenosa o erro dos anabatistas o calvinismo apresenta-se como auxílio audacioso especialmente em sua antítese ao anabatismo pois o anabatismo adotou o método oposto e em seu esforço de evitar o mundo confirmou o ponto de partida monástico generalizando e fazendo em regra para todos os crentes não foi do princípio calvinista mas deste princípio anabatista que o acomismo teve sua ascensão entre tantos protestantes na Europa Ocidental de fato o anabatismo adotou a teoria romanista com a seguinte diferença colocou o reino de Deus no lugar da igreja e abandonou a distinção entre os dois padrões morais um para o clero e o outro para o laicato pois o suporte para o ponto de vista anabatista era primeiro que o mundo não batizado estava sobre a maldição razão pela qual ele se afastava de toda a instituição civil e segundo que o círculo dos crentes batizados com a igreja de Roma mas com ele o reino de Deus estava na obrigação de limitar-se a tomar toda a lei civil sob sua tutela e remodelá-la e assim João de Leiden estabeleceu violentamente seu poder único em Munster como rei da nova Sião e seus devotos correram nus pelas ruas de Amsterdã portanto nas mesmas bases sobre as quais o calvinismo rejeitou a teoria de Roma a respeito do mundo ele rejeitou a teoria anabatista e proclamou que a igreja deve retirar-se novamente para dentro de seu domínio espiritual e que no mundo nós deveríamos realizar as potências da graça comum de Deus resumo dos três primeiros relacionamentos assim é demonstrado que o calvinismo tem seu próprio ponto de partida claramente definido para as três relações fundamentais de toda a existência humana a saber nossa relação com Deus com o homem e com o mundo para nossa relação com Deus uma comunhão imediata do homem com o eterno independentemente do sacerdote ou igreja para a relação do homem com o homem o reconhecimento do valor humano em cada pessoa que é seu em virtude de sua criação conforme a semelhança de Deus e portanto da igualdade de todos os homens diante de Deus e de seu magistrado e para nossa relação com o mundo o reconhecimento que no mundo inteiro a maldição é restringida pela graça que a vida do mundo deve ser honrada em sua independência e que devemos em cada campo descobrir os tesouros e desenvolver as potências ocultas por Deus na natureza e na vida humana isso justifica plenamente nossa declaração de que o calvinismo pode responder as três condições acima mencionadas e assim está incontestavelmente autorizado a tomar sua posição ao lado do paganismo islamismo romanismo e modernismo e a reivindicar para si a glória de possuir um princípio bem definido e um sistema de vida abrangente um sistema especial mas isto ainda não é tudo o fato de num dado ciclo o calvinismo haver concebido uma interpretação da vida completamente própria justifica sua reivindicação para afirmar-se como estrutura independente da qual tanto no campo espiritual quanto no secular originou-se um sistema especial para a vida doméstica e social mas isso ainda não o acredita com a honra de ter levado a humanidade como tal a um estágio superior em seu desenvolvimento e portanto este sistema de vida não tem até onde o temos considerado atingido aquela posição única que poderia dar-lhe o direito de reivindicar para si a energia e devoção de nossos corações civilizações que se fecharam em círculo próprio na China pode ser afirmado com igual razão que o confucionismo produziu uma forma para a vida em um dado círculo próprio e com a raça mongol essa forma de vida repousa sobre uma teoria própria mas o que a China tem feito pela humanidade em geral e para o contínuo desenvolvimento da nossa raça até mesmo onde as águas de suas vidas foram claras elas nada formaram exceto um lago isolado a mesma observação aplica-se ao autodesenvolvimento que certa vez foi um motivo de orgulho da Índia e ao estado de coisas no México e Peru nos dias de Montezuma e dos Incas naquelas regiões o povo alcançou um alto grau de desenvolvimento mas parou ali e permanecendo isolado não proveu nenhum benefício para a humanidade em geral isso aplica-se mais fortemente ainda à vida das raças na costa e no interior da África a forma menos desenvolvida de existência não lembrando-nos nem mesmo um lago mas uma poça d'água e um brejo o curso do progresso da civilização há porém um rio mundial amplo e fresco que desde o começo trouxe a promessa do futuro este rio tem sua origem na Ásia Média e no Levante e tem continuado firme em seu curso do Oriente para o Ocidente da Europa Ocidental passou para o leste dos Estados Unidos e dali para a Califórnia as fontes desse rio de desenvolvimento são encontradas na Babilônia e no Vale do Nilo dali seguiu para a Grécia da Grécia passou para o Império Romano das nações românicas continuou seu caminho para as partes noroeste da Europa e da Holanda e Inglaterra ele alcançou finalmente seu continente no presente esse rio está em um remanso seu curso oriental através da China e Japão está impedido por enquanto ninguém pode falar quais forças para o futuro podem ainda permanecer dormindo nas raças eslavas que tem até agora muita necessidade de progresso mas enquanto esse segredo do futuro ainda está oculto em mistério o curso do oriente para o ocidente desse rio mundial não pode ser negado por ninguém e portanto estou justificado em dizer que o paganismo o islamismo o romanismo são três formações sucessivas que esse desenvolvimento tinha alcançado quando sua direção suplementar passou para as mãos do calvinismo e a este calvinismo por sua vez é agora negada essa influência liderada pelo modernismo o filho da revolução francesa o desenvolvimento orgânico dos sistemas a sucessão dessas quatro fases de desenvolvimento não ocorreu mecanicamente com divisões e partes claramente esboçadas este desenvolvimento da vida é orgânico e portanto cada novo período enraiza-se no passado em sua lógica mais profunda o calvinismo já havia sido apreendido por agostinho muito tempo antes de agostinho tinha sido proclamado a cidade das sete colinas pelo apóstolo em sua epístola aos romanos e de paulo remonta a israel e seus profetas sim as tendas dos patriarcas o romanismo igualmente não apareceu subitamente mas é o produto de três potências combinadas do sacerdócio de israel da cruz do calvário e da organização mundial do império romano o islamismo do mesmo modo une-se ao monismo de israel ao profeta de nazaré e a tradição dos coraixitas e até mesmo o paganismo da babilônia e egito por um lado e da grécia e roma por outro permaneceram organicamente relacionados àquele encontrado antes dessas nações precedendo a prosperidade de suas vidas o deslocamento do desenvolvimento humano mas mesmo assim é tão claro como o dia que a força suprema no desenvolvimento central da raça humana moveu-se para frente sucessivamente da babilônia e egito para a grécia e roma depois para as principais regiões do domínio papal e finalmente para as nações calvinistas da europa ocidental se israel prosperou nos dias da babilônia e egito por mais alto que tenha sido seu padrão a direção e desenvolvimento da nossa raça humana não estava nas mãos dos filhos de abraão mas nas dos filhos dos balsazares e dos filhos dos faraós novamente essa liderança não passou da babilônia e egito para israel mas para a grécia e roma embora o rio do cristianismo tivesse subido muito quando o islamismo surgiu nos séculos 8 e 9 os seguidores de Maumé foram os mestres e com eles repousou o comando do mundo e embora a hegemonia do romanismo ainda mantida por si mesma por um curto espaço de tempo depois da paz de Munster ninguém questiona o fato de que o desenvolvimento superior que estamos agora gozando não devemos nem a Espanha nem a Áustria nem mesmo a Alemanha daquele tempo mas aos países calvinistas dos países baixos e a Inglaterra do século XVI sob Luís XIV o romanismo interrompeu esse desenvolvimento superior na França mas somente para que na Revolução Francesa pudesse exibir aquela caricatura deformada do calvinismo a qual em suas tristes consequências quebrou a força interior da França como nação e enfraqueceu seu significado internacional a ideia fundamental do calvinismo foi transplantada da Holanda e Inglaterra para a América assim dirigindo nosso desenvolvimento maior sempre mais para o Oeste e agora nas costas do Pacífico ele aguarda respeitosamente tudo quanto Deus tem ordenado mas não obstante quais mistérios o futuro possa ainda ter para desvendar o fato é que o amplo rio do desenvolvimento de nossa raça corre da Babilônia para São Francisco através da estadia em cinco civilizações Babilônica Egípcia Greco-Romana Islâmica Romanista e Calvinista e o conflito atual na Europa bem como na América encontra sua causa principal na antítese fundamental entre a energia do calvinismo que procedeu do trono de Deus encontrou a fonte de seu poder na palavra de Deus e em cada esfera da vida humana exaltou a glória de Deus e sua caricatura na Revolução Francesa que proclamou sua incredulidade ao gritar nenhum Deus nenhum Senhor e que atualmente na forma de panteísmo alemão está reduzindo-se mais e mais a um paganismo moderno a importância da mistura de sangue das raças assim assim observe que eu não fui muito audacioso quando reivindiquei para o calvinismo a honra de ser não uma concepção eclesiástica nem uma concepção teológica nem uma concepção sectária mas uma das principais fases no desenvolvimento geral da nossa raça humana e entre estas a mais jovem cuja grande vocação é influenciar ainda mais o curso da vida humana contudo permitam-me indicar uma outra circunstância a qual reforça minha declaração principal a saber a mistura de sangue como até aqui a base física de todo o desenvolvimento humano superior o princípio do processo das terras altas da Ásia nossa raça humana desceu em grupos e estes por sua vez foram divididos em raças e nações e em total conformidade com a benção profética de Noé os filhos de Sem e de Jafé tem sido os únicos portadores do desenvolvimento da raça nenhum impulso para qualquer vida superior jamais tem vindo do terceiro grupo como os dois grupos apresenta-se um duplo fenômeno há nações tribais que têm se isolado e outras que têm se miscigenado deste modo por um lado há grupos que têm dominado exclusivamente suas próprias forças inerentes e por outro lado grupos que pela mistura têm cruzado suas características com as de outras tribos e assim atingindo uma perfeição superior o desenvolvimento nos que não se isolar é digno de nota que o processo do desenvolvimento humano prossegue continuamente com aqueles grupos cuja característica histórica não é o isolamento mas a mistura de sangue no todo a raça mongol tem se mantido separada e em seu isolamento não conferiu nenhum benefício para nossa raça em geral atrás do Himalaia uma vida semelhante separou-se e por isso falhou em comunicar qualquer impulso permanente para o mundo exterior até mesmo na Europa encontramos que com os escandinavos e eslavos dificilmente há alguma miscigenação e consequentemente tendo falhado em desenvolver um tipo mais rico eles têm pouca participação no desenvolvimento geral da vida humana os semítico babilônios por outro lado os tabletes da Babilônia em nossos grandes museus pelas duas linguagens de suas inscrições mostram que na Mesopotâmia o elemento ariano dos acadianos misturou-se em um período primitivo com o semita babilônico e a egiptologia nos leva a concluir que na terra dos faraós tratamos desde o começo com uma população produzida pela mistura de duas tribos muito diferentes ninguém mais crê na pretensa raça única dos gregos na Grécia tanto quanto na Itália tratamos com raças de uma data posterior que se miscigenaram com os primitivos pelasgos etruscos e outros o islamismo e as nações católicas o islamismo parece ser exclusivamente árabe mas em um estudo sobre a sua expansão entre os mouros persas turcos e outra série de tribos subjugadas com quem era comum unirem-se por casamento revela ao mesmo tempo o fato de especialmente com os maometanos a mistura de sangue ser ainda maior do que com seus predecessores quando a liderança passou para as mãos das nações romanas o mesmo fenômeno apresentou-se na Itália Espanha Portugal e França nestes casos os nativos eram geralmente bascos ou celtas os celtas por sua vez foram conquistados pelas tribos germânicas e igualmente na Itália os godos do oriente e os lombardos assim na Espanha os godos do ocidente em Portugal os suevos e na França os francos introduziram novo sangue nas veias debilitadas e a este rejuvenescimento maravilhoso as nações romanas devem seu vigor até além do século XVI O exemplo das famílias dos regentes assim na vida das nações o mesmo fenômeno se repete o qual muitas vezes surpreende o historiador o resultado de casamentos internacionais entre famílias reais como vemos por exemplo como os Habsburgo e os Bourbon os Orange e os Hohenzollern tem sido século a século uma multidão dos mais notáveis estadistas e heróis o criador de animais tem visado o mesmo efeito com o cruzamento de diferentes raças e os botânicos tem colhido amplos proveitos com as plantas pela obediência a mesma lei da vida por si mesmo não é difícil perceber que a união dos poderes naturais divididos entre diferentes tribos deve ser produtora de um desenvolvimento superior o objetivo da mistura a isso deveria ser adicionado que a história de nossa raça não visa a melhoria de uma tribo em particular mas o desenvolvimento da humanidade tomada como um todo e portanto necessita dessa mistura de sangue a fim de atingir seu alvo de fato a história mostra que as nações entre as quais o calvinismo prosperou exibem mais amplamente em todas as formas essa mesma mistura de raças na Suíça os alemães uniram-se com os italianos e os franceses na França os gauleses com os francos e os borgonheses nas terras baixas celtas e galeses com alemães com alemães também na Inglaterra os velhos celtas e anglo-saxões foram mais tarde elevados a um padrão de vida nacional ainda mais alto pela invasão dos normandos de fato pode ser dito que as três principais tribos da Europa Ocidental a céltica a romana e a alemã sob a liderança da Alemanha nos dão a genealogia das nações calvinistas A mistura na América na América onde o calvinismo tem se expandido numa liberdade ainda mais ampla essa mistura de sangue está assumindo uma proporção maior do que tem sido conhecida até agora aqui flui junto o sangue de todas as tribos do mundo antigo e novamente temos os celtas da Irlanda os alemães da Alemanha e da Escandinávia unidos aos eslavos da Rússia e Polônia que promovem ainda mais essa já vigorosa miscigenação das raças este último processo ocorre sobre o mais alto expoente que não é meramente a união de tribo com tribo mas que as velhas nações históricas estão se dissolvendo a fim de permitir a reunião de seus membros numa unidade superior até agora continuamente assimilada pelo tipo americano também nesse aspecto o calvinismo igualmente satisfaz plenamente as condições impostas sobre cada nova fase de desenvolvimento na vida da humanidade ele se expandiu num campo onde encontrou a mistura de sangue mais forte do que soube o romanismo e na América e levou isso a sua mais alta realização concebível o calvinismo e a marcha da liberdade política assim é demonstrado que o calvinismo não apenas satisfaz a condição necessária da mistura de sangue mas que no processo do desenvolvimento humano também representa com respeito a isso uma fase adicional na Babilônia essa mistura de sangue foi de pouca importância ela ganha importância com os gregos e romanos e vai mais adiante sob o islamismo é dominante sob o romanismo mas somente entre as nações calvinistas alcança sua mais alta perfeição aqui na América está se conseguindo a miscigenação de todas as nações do velho mundo um clímax similar deste processo de desenvolvimento humano é exibido também pelo calvinismo no fato de somente sob sua influência o impulso da atividade pública proceder do próprio povo na vida das nações também há desenvolvimento do período de menoridade para o da maioridade como na vida familiar durante os anos de infância a direção dos afazeres está nas mãos dos pais assim também na vida das nações é natural que durante seu período de menoridade primeiro o déspota asiático deveria estar à frente de cada movimento depois algum eminente governador mais tarde o sacerdote e finalmente ambos o sacerdote e o magistrado juntos a transição da autocracia ao povo a história das nações na Babilônia e sob os faraós na Grécia e Roma sob o islamismo e sob o sistema papal confirma confirma plenamente este curso de desenvolvimento mas é auto-evidente que isso não poderia ser o estado permanente das coisas exatamente porque em seu desenvolvimento progressivo as nações finalmente atingiram a maioridade agora devem enfim alcançar aquela fase na qual o próprio povo despertado defende seus direitos e dá origem ao movimento que deve dirigir o curso dos eventos futuros e na ascensão do calvinismo essa fase mostra ter sido alcançado até aqui cada movimento para frente tinha saído da autoridade do estado da igreja ou da ciência e daí descido para o povo no calvinismo por outro lado as próprias pessoas destacam-se em suas classes sociais e a partir de uma espontaneidade própria delas pressionam para frente para uma forma de vida e condições sociais superiores o calvinismo teve sua ascensão com o povo nos países loteranos o magistrado ainda era o líder nos avanços públicos mas na Suíça entre os huguenotes na Bélgica na Holanda na Escócia e também na América as próprias pessoas criaram o impulso elas parecem ter amadurecido ter alcançado o período da maioridade mesmo quando em alguns casos como na Holanda a nobreza por um momento tomou uma posição heróica pelos oprimidos sua atividade terminou em nada e somente o povo pela energia destemida rompeu a barreira e entre estes estava o povo comum para quem a iniciativa heróica de Guilherme o Silencioso como ele mesmo reconhece deveu o sucesso de seu empreendimento conclusão o calvinismo o calvinismo ocupa por direito o ponto central do desenvolvimento humano portanto como fenômeno central no desenvolvimento da humanidade o calvinismo não está apenas habilitado a uma posição de honra ao lado das formas paganista islâmica e romanista visto que como estes ele representa um princípio peculiar dominado dominando o todo da vida mas também satisfaz cada condição requerida para o avanço do desenvolvimento humano a um estágio superior e isto permaneceria ainda uma simples possibilidade sem qualquer realidade correspondente se a história não testificasse que o calvinismo tem realmente induzido o rio da vida humana a fluir em outro canal e tem enobrecido a vida social das nações e portanto encerrando eu afirmo que o calvinismo não somente sustenta estas possibilidades mas também tem compreendido como realizá-las como seria o mundo sem o calvinismo para provar isso perguntem-se o que a Europa e a América teriam se tornado se no século XVI a estrela do calvinismo não tivesse subitamente nascido no horizonte da Europa Ocidental neste caso a Espanha teria esmagado a Holanda na Inglaterra e Escócia os Stuart teriam executado seus planos fatais na Suíça o espírito de indiferença teria prosperado os primórdios da vida neste novo mundo teriam sido de um caráter completamente diferente e como sequência inevitável a balança do poder na Europa teria retornado a sua primeira posição o protestantismo não teria sido capaz de manter-se na política nenhuma resistência adicional poderia ter sido oferecida ao poder romanista conservador dos Habsburgo dos Borbon e dos Stuart e o livre desenvolvimento das nações como visto na Europa e a América simplesmente teria sido impedido todo o continente americano teria permanecido sujeito a Espanha a história de ambos os continentes teria se tornado muito triste e sempre permanece uma questão se o espírito do ínterim de Leipzig não teria sido bem sucedido por via de um protestantismo romanizado ao reduzir o norte da Europa novamente ao controle da velha hierarquia o heroísmo do espírito calvinista a devoção entusiástica dos melhores historiadores da segunda metade deste século 18 a luta da Holanda contra a Espanha um dos mais belos objetos de investigação somente explica-se pela convicção de que se o poder da Espanha naquele tempo não tivesse sido quebrado pelo heroísmo do espírito calvinista a história da Holanda da Europa e do mundo teria sido tão penosamente triste quanto agora graças ao calvinismo ela é brilhante e inspiradora o professor Fruin corretamente observa que na Suíça na França na Holanda na Escócia e na Inglaterra e onde quer que o protestantismo teve de estabelecer-se na ponta da espada foi o calvinismo que prosperou o cântico da liberdade vira realidade com o calvinismo traga a memória que essa mudança na história do mundo não poderia ter sido realizada exceto pelo implante de outro princípio no coração humano e pela descoberta de outro mundo de pensamento para a mente humana lembre que somente pelo calvinismo o salmo de liberdade encontrou seu caminho da consciência perturbada para os lábios que ele tem conquistado e garantido para nós nossos direitos civis constitucionais e que simultaneamente a isto saiu da Europa ocidental aquele poderoso movimento que promoveu o reavivamento da ciência e da arte abriu novas avenidas para o comércio e negócios embelezou a vida doméstica e social exaltou a classe média a posições de honra produziu filantropia em abundância e mais do que tudo isso elevou purificou e enobreceu a vida moral pela seriedade puritana e então julguem por si mesmos se expulsarão ainda mais para os arquivos da história este deus proclamado pelo calvinismo e se é apenas um sonho imaginar que ele ainda tenha uma benção para trazer a uma esperança brilhante para desvendar para o futuro o calvinismo inspira a vitória a luta dos boys na transversal na transvaal contra um dos mais fortes poderes deve frequentemente lembrar vocês do seu próprio passado naquilo que foi alcançado na majuba e recentemente por ocasião do confronto de Jamenson o heroísmo do velho calvinismo foi de novo brilhantemente evidenciado se o calvinismo não tivesse sido passado de nossos pais para seus descendentes africanos nenhuma república livre teria surgido no sul do continente negro isso prova que o calvinismo não está morto que ele ainda carrega em seus germes a energia vital dos dias de sua primeira glória sim assim como um grão de trigo do sarcófago dos faraós quando novamente confiados à guarda do solo faz fruto a cem vezes mais assim o calvinismo ainda carrega em si um poder maravilhoso para o futuro das nações e se nós cristãos de ambos os continentes em nossa santa luta ainda estamos esperando realizar ações heroicas marchando sob a bandeira da cruz contra o espírito dos tempos somente o calvinismo nos equipa com um princípio inflexível pela força deste princípio garantindo-nos uma vitória segura embora longe de ser uma vitória uma vitória fácil nós estamos terminando aqui a leitura da primeira palestra a segunda palestra calvinismo e religião estará em outro em outro vídeo um o o o o o o